Carrinho de mão, carrinho de mão, carrinho de mão, papá, 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 se você vê alguém com carrinho de mão, você pensa o que? Lá vai um pedreiro da construção civil, lá vai um, né? Aqui em Foz do Iguaçu não, alguém vê alguém com carrinho de mão, lá vai um ladrão carregando alguma coisa, que ele não pode carregar nas costas. E foi assim que aconteceu, vira um cara com carrinho de mão, umas latas de tinta, e o cara lá com carrinho de mão, tem latas de tinta, e o cara lá com carrinho de mão, tem latas de tinta, ó, esse cara deu tempo roubado essa tinta aí. Deu guarda municipal, não deu outra, veja aí. Isaías Amaral, de 42 anos, foi preso pelo crime de furto. Ele foi levado para a delegacia de polícia, após ser encontrado no bairro Itaipuá, com três latas de tinta, no carrinho que usava. Uma pessoa chegou até a viatura e comentou que havia um indivíduo descendo na região ali do Jupira, com o carrinho, empurrando o carrinho, que provavelmente tinha alguns objetos dentro do carrinho. É feita a abordagem, localizado três latas de 18 litros de tinta, suvinil. Os agentes encontraram e foram até a construção onde as latas acabaram sendo furtadas. O homem ficou preso à disposição da justiça. E olha, se você sabe quem é que anda receptando esses produtos lá no Jupira, pode ligar no 153, a guarda municipal pede o apoio, que qualquer hora vai dar uma traca e vai ter alguém que vai ter responsável por receptação aí no Jupira, viu? Percebeu que tem muita coisa que furta e rouba na cidade? Leva para o Jupira. A Polícia Civil é 197, da guarda municipal, você liga 153-PN-190.